Olá sejam muito bem vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe porque vai envolver muita adubação orgânica e floração e crescimento de todas as suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar este adubo mix que eu vou passar para vocês hoje mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo caiu aqui no canal de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo meu querido amigo minha querida amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que começou no ramo das plantas e está com as plantas paradas estagnadas não estão crescendo suas plantas não estão mais florindo não estão crescendo estão lá no cantinho jogadas e você já está desistindo das suas plantas então fica comigo até o final do vídeo porque hoje você vai aprender uma adubação muito top é um adubo mix nós vamos utilizar aí dois adubos então vai ser um adubo composto que com certeza vai fazer o crescimento e vai ativar a floração de todas as suas plantas hoje você só não faz a sua planta florir se você não quiser essa adubação que você vai aprender a fazer hoje vai ativar o crescimento de todas as suas plantas vai deixar as folhas verdes vai deixar as raízes saudáveis microbiota do seu substrato ativada e o resultado vai ser esse essa floração exuberante então vamos para adubação que é o que interessa então para gente começar fazer essa adubação a primeira coisa que vocês vão precisar é de uma cenoura é meus amigos vocês sabiam que a cenoura ela é rica em nitrogênio fósforo potássio vitamina E ela é excelente para ativar o crescimento e a floração das suas plantas não pois é então para começar a fazer esse adubo a primeira coisa que vocês vão precisar é de uma cenoura não precisa ser uma cenoura grande nem uma pequena uma cenoura média aí você já pega aí um liquidificador você vai partir essa cenoura vai colocar no liquidificador outra arma secreta que a gente vai utilizar para as nossas plantas é canela isso mesmo canela você sabia que canela ela é excelente também para fazer floração crescimento de planta e ela tem uma outra vantagem ela vai espantar as pragas das suas plantas inclusive caramujos lesmas mosquitos pulgões realmente a canela é excelente para todas as suas plantas aí você vai colocar uma colher pequena assim ó da canela também no liquidificador e agora você vai acrescentar um litro de água e agora a gente vai bater por por aproximadamente dois minutos bom então pronto depois que você bateu agora você já traz um outro recipiente e uma peneira porque a gente vai peneirar pois vamos utilizar apenas a parte líquida bom então depois que peneirou agora é muito simples basta você utilizar em todas as suas plantas inclusive cactos suculentas orquídeas essa adubação orgânica ela serve para todas as plantas como eu falei ela é rica em nitrogênio fósforo potássio magnésio vitamina e cálcio ela só vai ter benefícios para todas as suas plantas desde que eu comecei a utilizar essa adubação nas minhas plantas elas nunca mais pararam de florir e pararam de crescer e o melhor eu não tenho mais pragas nas minhas plantas e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos comece a utilizar hoje mesmo cenoura com canela em todas as suas plantas que o resultado vai ser esse floração exuberante folhas verdes raízes saudáveis microbiota ativada Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas adubos loucos que funcionam somente aqui no canal loucos das plantas o resto é cópia fujam de cópias um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau